É verdade que a Prefeitura é quem abastece as viaturas da Polícia Militar de Timor? Sim, tem essa parceria de o município se encurchear uma parte do combustível para as viaturas do 11º Batalhão, assim também como nós temos um administrativo nas delegacias. Então também a Prefeitura administra uma parte das delegacias na questão do pessoal cedido para o administrativo, aquele que atende lá o BO, aquele pessoal que faz a limpeza, é por conta também do município. O senhor pode falar quanto é que a Prefeitura, quanto é essa contribuição? A Prefeitura dá para manter a Polícia Militar na rua, combustível? Olha, por mês a gente gasta mais de 35 mil reais em combustível, é um pouco maior do que o Estado repassa. Então isso é uma demonstração significativa que é recursos próprios. 35 mil? 35 mil reais é com recursos próprios, porque é importante dizer, porque no seu programa tem uma pessoa que falou, e que fique claro, o Estado não repassa recursos para o município. O Deputado de Segurança Municipal disse que a Prefeitura passa 35 mil todo mês para ajudar a Polícia Militar, ajudar a Polícia Militar, os homens irem para a rua. É mentira ou é verdade? Eu não sei disso. Não sei. Não sei. Quem sabe é ele que está falando. Eu quero afirmar é que nós fazemos parceria com todos os órgãos... Eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. 35 mil todo mês. Eu quero dizer é que nós fazemos parcerias com todos os órgãos de segurança pública, estadual ou federal, fazemos parceria com as entidades civis, porque a nossa finalidade é sempre a mesma, é promover a paz social, promover segurança pública para todos os maranhenses. Você não tem essa informação? Não, não tenho não. Você tem que perguntar a ele. Obrigado.